Queria dedicar esta canção, não é? Queria dedicar esta canção de uma pessoa que eu passei na minha vida há muito pouco tempo. Mas queria-lhe rapidamente se tornou-me das pessoas mais importantes da minha vida. E sem ela, não conseguia passar nada nestas coisas. E que é, na verdade, um raio de luz na minha vida todos os dias. Amém. 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 Inventou o amor. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei.